Temos um superchat da Camila Roberta. Obrigado, minha linda. Adalto, o que foi aquilo ontem? André saiu da toca macetando chai, paiol sendo desmascarado, cálice queimando. Rapaz, eu fiquei de cara. Camila Roberta. O André, né, que tava naquela postura toda, ele tão banho-maria ali na temporada, né, ontem veio de uma forma que misericórdia até assustou um pouquinho em alguns momentos, tá? Porque eu pensei que ele ia pra cima até, né? Lembrando, gente, que o Léo Dias, poucas pessoas lembram disso, tá? Mas o Léo Dias disse, logo quando foi confirmado o elenco da Fazenda, que o André Gonçalves estava lá, segundo o Léo Dias, não sei o que ele sabe que eu não sei, né, mas segundo o Léo Dias, várias grandes chances, calma aí, grandes chances do André ser expulso por agressão nessa temporada, tá? Ele falou isso. Grandes chances do André ser expulso por agressão. Ou seja, ele conhece o André melhor que nós, né, pra falar uma coisa dessas, tá? Olha só essa matéria. André discute com o Chay na formação da Sexta Roça. Mentiroso e covarde, né, e foi pesado ontem, ó. No fim da formação da Sexta Roça da Fazenda, André e Chay discutiram e trocaram ofensas. O bate-boca teve início após o iraniano votar no ator. Ó, Chay justificou o seu voto. Na semana passada, o grupo dele, André, tentou se aproximar e levou uma mensagem para o Black para fazer uma possível votação contra o grupão. Olha isso, deixa eu fechar aqui a propaganda. É, ó, André rebateu dizendo que os três integrantes do Paiol, Chay, Cesar Black e Alícia, são mimados e mentirosos. André falou o seguinte, ó, Quando recebem votos, ficam se doendo. Você, Chay, é mentiroso, porque quem trouxe a ideia foi a Kali e tentaram mexer no voto do fazendeiro, do Lucas. Por isso a gente resolveu, eu, Jaqueline e Lucas, abrir e cada um ter o seu voto, para não se mancuminar com gente mentirosa como vocês do Paiol. Você é mentiroso, rapaz. Estou te desmascarando na frente de todo mundo. Vocês todos são medrosos, covardes. Você é grande e mentiroso, disse o André ali, que ficou realmente full pistola. Ali a gente não imaginava estar naquele momento, gente. Isso aconteceu no finalzinho ali, na hora que já estavam naqueles seis votos, daqueles quatro votos ali de mexer na roça, que já era a Nádia mais votada, não ia mudar nada, né? Que era o poder laranja que estava na mão do Tomzão, que não mexeu em nada no final das contas, mas foi nesse momento que as coisas começaram a explodir, né? Então o poder não deu em nada na votação em si, mas se não fosse por conta do poder laranja, que não influencia na votação, mas se não fosse por ele, a gente não teria essa treta enorme que a gente teve ali no Ao Vivo, tá?